Olá, eu sou a Flávia Organiza, sou especialista em organização. Eu tô aqui na minha cozinha pra mostrar pra vocês os lançamentos da Plasvale 2021 que vão ajudar a deixar a vida de vocês mais prática. Agora eu vou mostrar pra vocês os potes empilháveis. Tem um tamanho menorzinho e o maior. A gente consegue empilhar, encaixar, ele fica super seguro, não tomba, não escorrega um pote do outro. A gente consegue aproveitar bem no espaço vertical. Eu amei essa ideia aqui de a gente colocar os docinhos, pode até decorar a sua cozinha. Por que não deixar na bancada? Além de eles serem práticos, bonitos, transparentes, ainda são BPA-free.